E a Black Friday, hein? Continua movimentando o comércio aqui em Goiânia e na região metropolitana. A expectativa de vendas ultrapassa os 400 milhões de reais. Mas o consumidor precisa ficar atento às falsas promoções. Os consumidores ainda continuam correndo atrás das ofertas da Black Friday. Comprei uma chapinha, churrasqueira elétrica. Estou até adquirindo aqui agora um eletrodoméstico. A gente já estava precisando há um bom tempo lá em casa, né? Então, vamos aproveitar aí, né? Está um pouquinho mais em conta. Já as equipes de fiscalização do PROCON estão correndo atrás de possíveis fraudes das lojas e sites que mantêm os preços lá em cima e enganam a população com falsas promoções. Apenas ontem o PROCON fiscalizou 25 empresas físicas, mas até agora não houve autuação. 16 sites foram monitorados, 5 foram autuados porque vendiam produtos com preço igual ou acima do anterior. Isso é crime contra as relações de consumo. Apesar desses problemas que estão sendo combatidos pelos órgãos de fiscalização, a Black Friday 2019 deve ser um sucesso, porque a data caiu na véspera do pagamento da primeira parcela do 13º salário. Com isso, a projeção de aumento nas vendas é de 11% em relação à edição do ano passado. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, 35% da população da capital e da região metropolitana deve aproveitar as promoções da Black Friday. O valor médio das compras será de R$ 1.412,00. A expectativa de vendas ultrapassa R$ 420,00 milhões. Os produtos mais procurados têm sido eletrodomésticos, celulares, eletroeletrônicos, roupas e calçados. Mas tem gente atrás de outras mercadorias. Há dois meses, a Selma dos Santos verifica os preços para comprar um fogão. Hoje, ela estava disposta a realizar esse desejo com as ofertas da Black Friday. Estou olhando, estou pesquisando desde ontem. Fui na 24, né? Hoje eu resolvi vir aqui no centro. Tem diferença, assim, de preço. É para dar certo. Eu vim para dar certo hoje. Boas compras, então. Obrigada. E será que tem Black Friday também ali na região da 44, aqui no centro de Goiânia? O Maicon Leão está por lá. E eu queria saber como é que está a movimentação por aí, Maicon. E se tem realmente Black Friday? Parece que você está aproveitando algumas ofertas aí. É isso? Boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde para você, para quem está em casa. Pois é, tem promoção, sim. Já estava até dando uma olhada na camisa. Dá uma troca repaginada no visual. 44, movimentadíssima nesse sábado. Porque por aqui também tem Black Friday. Deve seguir a tela próximo do Natal. Tem muita gente querendo vender, tem promoção. Por isso o movimento aqui está intenso. Miguel, está vendendo muito? Está vendendo bastante, graças a Deus. Chegou a época do Natal, então já começou a melhorar o comércio. É uma das melhores épocas para 44. Aqui é a melhor... A época mais gloriosa para nós é essa agora. Vem gente de todo o Contecanto do Brasil para comprar. Vem, vem gente de todos os estados. Pará, Minas, Rondônia, Acre. Vai vindo. Muito obrigado pela participação do senhor. Gente, vou atrapalhar um pouquinho a compra de vocês. Estou vendo você dando uma olhada aí. Como é que estão os preços? Está com preço muito bom, viu, moço? Dá para levar? Dá para levar. Mas pretende levar que tanto? Porque vai levar umas 10, umas 20. Vixe, quem que vai ser presenteado com esse tanto de roupa? É para revender. É para revenda? Para revenda. E nesse caso de revenda, levando muito, tem promoção? Tem promoção, preço bom, qualidade. Nós aqui do Polo da 44, nós utilizamos muito assim, preço e qualidade também. Acima de 10 peças já é atacado. O varejo também, que ele quiser um preço melhor, juntar as 10 pessoas, 6 pessoas, dá para comprar no atacado. E bora, bora vender, que está correndo. Black Fire está valendo ainda. Até dezembro está valendo. A gente está vendendo super bem. Gente, pode vir para 44, temos estacionamento, está tranquilo. Não tem aquele tumulto que desesperar, dá para servir para todo mundo. E vem cá, para quem está em casa, recebeu o 13º ontem ou mais uma parcela do FGTS, quer comprar presente para a família, presente de Natal. Se peixe inchar, não precisa comprar no atacado, mas se peixe inchar, consegue um preço bom também? Na hora, na hora. Nós, goianos, somos ótimos de negócio. Chorou, peixe inchou, dá um sorrisinho, já está levando. Já faz um bom negócio? Na hora. Então calma, é que daqui a pouco eu volto que eu vou fazer um bom negócio também. Na hora. Ainda vai ganhar um brinde da Canal do Rock. Olha que coisa boa, Almir. O tempo está fechado, começa a respingar aqui, mas nem por isso o pessoal está deixando de vir fazer compra. Movimento intenso aqui na 44, que deve funcionar até mais tarde, Almir. Ok, Maicon, obrigado pela sua participação. E é bom mesmo que o consumidor se antecipe um pouco, porque todo mundo deixa para a última hora e aí vira aquele tumulto uns dias antes do Natal. Realmente é complicado, então, que as pessoas se antecipem e que façam as suas compras.